Graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Para mim é um privilégio poder lançar esse livro aqui, porque eu acho que a minha história com a Betânia, para a minha vida, pelo menos, é de grande inspiração. E eu me sinto honrado e emocionado por estar aqui expressando a gratidão ao meu Deus por estudar quatro anos e poder lançar esse livro. E eu gostaria muito que pudesse ser bênção na sua vida, esse estudo. Mas eu vim falar sobre missões aqui. E eu queria que você abrisse. O tema é Efésios, capítulo 3, verso 20, mas nós leremos do verso 14 ao verso 21. Eu tenho escrito algumas coisas e descobri nessa carta, estudando ela, já há bastante tempo, desde o tempo do meu seminário, e estudei com Bárbara Burns a carta aos Efésios, e também estudei parte dessa carta com o meu professor Russell Shedd, e os dois sempre enfatizaram uma carta missionária. E eu tive a alegria de perceber algo e perceber estudando essa carta, e sei que aqui também já houve uma exposição da carta aos Efésios do meu amigo Antônio Carnes. Mas eu gostaria de rever algumas coisas em relação a essa carta que Paulo escreve. Então, nós vamos ler do verso 14 em diante, mas uma das coisas que eu percebi nessa carta, lendo e estudando, e eu quero me valer de três livros aqui, que são importantes, que eu acho que você deveria de adquirir também, é o comentário de Efésios, de John Stott, o comentário de William Barclay, e também um livro que a Ultimato lançou, que é de suma importância para que você possa entender, a obra missionária no mundo hoje, que chama Sofrimento, Sangue e Fé. Então, eu gostaria muito que você pudesse adquirir esses livros. Então, olhando para esses livros e olhando para a carta, eu descobri que a carta pode ser dividida em duas partes. A primeira parte vai dizer sobre a reconciliação que Deus faz através de Cristo. E a terceira parte que isso, a primeira parte é do primeiro capítulo até o final do capítulo 3. E depois, do capítulo 4 até o capítulo 6, o Novo Testamento, a carta de Efésios vai dizer que é a reconciliação que Cristo fez através da igreja para o mundo. Então, é uma carta extremamente missionária, mas extremamente também desafiadora para os nossos tempos de hoje. Porque o homem ao qual Paulo escreve também estava em crise e também estava com dificuldades. Paulo escreve para Éfeso, que é uma cidade multicultural, com vários problemas, com várias dificuldades, e sempre os judeus pensando que eles, de verdade, eram os eleitos de Deus e que os gentios não poderiam fazer parte da família de Deus. E é uma das discussões que Paulo faz e traz nessa carta. A reconciliação entre os povos, a reconciliação entre as raças, a reconciliação entre os homens, a reconciliação do homem com o homem em si mesmo, a reconciliação de Deus com o mundo. Então, é algo que nós precisamos entender, que a obra missionária, ela não pode ser feita se nós não descobrimos de verdade o que é reconciliação. Porque muitas vezes nós falamos sobre reconciliar de uma forma totalmente errada, de uma forma totalmente influenciada pelo mundo e pela sociedade ao qual nós vivemos. E nós não permitimos que muitas vezes nós nos reconciliemos totalmente com uma pessoa ou totalmente com um povo ao qual nós queremos alcançar. Então, nessa noite, eu queria tratar de alguns versos desse capítulo e depois retomá-lo no domingo para terminar os versos. Amém? Então, nós vamos tentar trabalhar a questão de Paulo e depois como Paulo vê a questão da reconciliação e quais são os passos que precisamos ter para que essa reconciliação aconteça de forma superficial ou de forma aprofundada. Amém? E eu acredito que missões é a reconciliação e o missionário é a ponte da reconciliação do homem com Deus. A igreja é a ponte da reconciliação do homem ou da totalidade do mundo com Deus. Então, por isso, vamos ler. É uma oração. A oração de Paulo, no verso 14 do capítulo 3, diz assim. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais rubostecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém, irmãos? Joia. Paulo, para tratar sobre reconciliação, que nós vamos falar, ele não poderia estabelecer um vínculo com um povo ou com a sua igreja, se ele se colocasse como o apóstolo, como aquele que tem autoridade, como aquele que manda. Por isso, ele começa a carta dizendo Paulo, o apóstolo. Então, é algo que me chama a atenção, porque quando vamos escrever alguma coisa ou quando vamos fazer algo, a primeira palavra que vai aparecer é a função ou o dom, além daquilo que nós somos. Eu sou o Paulo, e se alguém me chamar de macarrão, eu vou gostar mais ainda, porque quando me chamam de macarrão, eu sei que eu tenho intimidade com a pessoa. E é algo que a gente precisa entender. E Paulo, quando ele escreve, ele coloca a função ou o dom ao qual ele tem em segundo plano, porque o que importa é a pessoa dele ao qual ele vai trabalhar intimamente com a sua igreja, a igreja que ele viveu por um tempo para poder ser plantado. Então, ele não poderia expressar o seu dom primeiro do que quem ele é e o que ele faz. E uma das coisas que ele está passando, ele está passando pela prisão, e acredito que é uma das últimas cartas que ele vai escrever. Então, ele não é um super-homem, ele não é um ser espiritual, angelical, ele é um homem com temor, com tremor, com indagações, com problemas, por ser um homem com medo, com traumas, mas ele, ao mesmo tempo, nesses versos e nesse capítulo, ele vai dizer que ele ora. E ele começa a sua oração dizendo, é por essa causa que eu oro. Qual é a causa que ele está orando? Ele está orando pela causa da reconciliação do mundo com Deus. Ele está orando pela reconciliação dos judeus com os gregos, com os gentios. E quando eu fui ler a Bíblia e ler o texto de novo e estudá-lo, eu percebi que ele, que a tradução em português diz que Deus derrubou o muro que existia entre judeus e gentios. Mas, na verdade, esse muro não é um muro que estava entre gentios e judeus, mas era um muro que existia entre o homem e Deus. E essa é uma grande diferença na reconciliação e na missão ao qual nós temos. Nós, como igreja do Senhor, nós, como pessoas que fomos chamados pelo Senhor, nós temos um objetivo claro, Deus nos deu uma responsabilidade clara, que é derrubar os muros e ir além das possibilidades de pular o muro que foram construídos pela inimizade, pelo racismo, pela religião, pela sociedade, pela economia, pela política. Os muros são levantados de várias formas no mundo, pela pobreza, pela riqueza. Nós levantamos muros de todas as formas. Mas a Bíblia diz que Deus derrubou o muro entre os homens e Ele. Essa é a reconciliação verdadeira que acontece. E uma das coisas que Jesus, lá em João, João vai determinar, é que Jesus, Ele não veio para condenar, mas sim para salvar. E essa condição de não condenar significa, Ele sabe o que Ele veio fazer. Ele veio reconciliar o pecador com Deus. E para reconciliar o pecador com Deus, nós temos que entender que nós temos que ir até Ele, e não Ele vir até nós. Aí termina todo o hipercalvinismo, porque a gente não tem que esperar ninguém chegar para poder falar de Jesus, ou se Deus tem alguém para trazer para a igreja, Ele vai trazer. A questão é, Deus vai usar a igreja para estabelecer a reconciliação que o mundo necessita com Ele. E essa é a oração que Paulo faz. Paulo faz essa oração pensando nos judeus e nos gentios. que Deus, Ele veio ao mundo. E essa é a parte mais maravilhosa, porque a encarnação é algo que tem que fascinar o cristão, porque a sociedade inverte o cotidiano. Ou seja, o cotidiano do cristão deveria de ser um, e nós invertemos devido à influência que a sociedade nos impõe. E isso faz com que a gente não viva totalmente os princípios bíblicos que Deus quer que a gente faça. E essa é uma condição de ser missionário, reverter o que foi invertido. E é algo que nós temos que ter a prática para poder de verdade viver essa situação. Então, uma das coisas que nós precisamos entender que reconciliação não é algo que nós temos que pensar que o ofensor precisa ir até o ofendido para poder pedir perdão. Ou seja, eu errei com o meu irmão, eu vou até ele e peço perdão a ele. Porque isso é o que acontece na sociedade. Eu falhei com você, a justiça vem sobre mim e eu tenho que pagar sobre o erro que cometi em relação a você. Essa é um cotidiano invertido para a Bíblia. Porque o ofensor vem para o ofendido e pede perdão. Agora, o que a gente vê na Bíblia e na encarnação é outra coisa. O que nós vemos na Bíblia e na encarnação é que quem é a pessoa mais ofendida da história ou da criação, o que é mais ofendido ou quem é mais ofendido na criação é o próprio Deus. Porque foi o homem que pecou, o homem que ofendeu a Deus. E é uma das coisas que nós temos que entender como igreja do Senhor Jesus. que nós estamos aqui para mostrar para os homens ou para o mundo que o mundo ofendeu a Deus, mas Deus veio até ele. Então, nós temos que ir até onde? Nós temos que ir até o mundo. Porque Deus veio ao mundo para reconciliar o mundo com ele. E nós temos que fazer isso. E é essa a causa que Paulo ora para que a reconciliação possa ser plena, completa e é algo que é só um missionário, não importa onde ele esteja, como Paulo, preso, sofrendo, numa cela gelada, numa Itália fria, aonde ele era preso com dois soldados. Mas, ao mesmo tempo, ele poderia fazer outro pedido para Deus ou escrever uma carta totalmente diferente, dizendo, ora por mim, pelo amor de Deus, eu vou morrer, pede para Deus me libertar. Mas a preocupação de Paulo não estava com ele mesmo, apesar de todo o sofrimento que ele estava tendo, apesar de todo o impedimento que ele tinha de não viajar mais, de não plantar mais igreja, de não poder fazer absolutamente mais nada, mas ele estava preocupado com os de fora e com a reconciliação ao qual Deus gostaria que acontecesse ou ao qual Deus tem o objetivo de fazer com o mundo. E é uma das coisas que nós temos que entender. Qual é a nossa oração? A nossa oração, muitas vezes, é egoísta, individualista, separada para nós mesmos, mas a oração que vai além das possibilidades é uma oração que eu saio de mim mesmo para pensar no outro, para pensar no que Deus quer para a vida do mundo e não para o que eu de verdade quero. E é algo que nós precisamos entender, que Paulo, ele ora, mesmo sofrendo todas as privações que uma cadeia romana podia proporcionar, ele não pensou no sofrimento dele, ele pensou na situação ao qual o mundo passava. Então, é algo que nós precisamos nos alimentar sempre, o que o mundo passa hoje para que a gente possa orar objetivamente para que o mundo conheça que Deus veio a ele e não ele tem que vir até nós. É Deus que vem atrás da gente. É Deus que vem atrás do pecador. É a Bíblia que diz que Deus nos amou mesmo quando nós éramos inimigos dele. Não existe como resistir um amor mesmo sendo inimigo quando ele de verdade ama. Então, uma das coisas que nós precisamos entender em primeiro lugar é que Paulo, por mais sofrimento que ele teve, ele não mudou o objetivo. O objetivo da vida dele continuou sendo o mesmo. Reconciliar o mundo com Deus. Reconciliar judeus e gentios com o próprio Deus. Então, Jesus veio para salvar e não para condenar pessoas. Verso 17 do capítulo 3 de João. Quem trabalha em missões não trabalha em condenar, trabalha em salvar. E salvar do quê? Salvar dessa inimizade que faz com que o homem inverta todo o cotidiano da sua vida para poder satisfazer a sua vontade. É algo que nós precisamos entender como igreja. Como igreja, precisamos olhar para o cotidiano e também para essa parte toda invertida e falar, não, eu preciso mudar toda a dinâmica para reverter aquilo que o mundo inverteu. O mundo inverte todas as coisas e acha que tudo é normal. Mas isso não é verdade. A verdade é que nós estamos vivendo uma inversão de valores e essa inversão de valores a igreja precisa trabalhar para reverter. E o que me chama mais atenção nesse texto em relação à oração que ele faz é porque ele se coloca de joelho. Um judeu ele nunca ora de joelho ele sempre ora de pé principalmente o fariseu que eu vejo na Bíblia mas Paulo ele se coloca de joelho devido ao peso e devido à dificuldade que ele vê de reconciliar um judeu com um gentil de reconciliar o mundo com o próprio Deus. Então Paulo ele se coloca de joelho para poder fazer algo que ele não pode fazer é impossível está fora das possibilidades dele porque ele está preso e não vai pensar você que ele está num carpete ou num sofá muito amofadado ele está numa casa no subsolo que tem pedras fria gelada e ele se coloca de joelhos ele não perde o objetivo ao qual Deus o chamou para fazer o que ele quer que é reconciliar o mundo com Deus vida missionária não importa onde ele esteja ou o que ele está fazendo ele não pode perder o objetivo que é reconciliar o mundo com Deus não importa qual é os limites que nós temos nós temos que trabalhar para ir além dos limites e Paulo mesmo preso mesmo amarrado entre dois soldados ele achou uma maneira de não ser inábil ele achou uma maneira de não parar ele achou uma maneira de continuar fazendo o que estava fazendo e muitas vezes nós achamos que as circunstâncias a estrutura achamos que a falta de dinheiro vai parar a obra missionária ou vai parar aquilo que Deus quer que você faça não não é assim não é dessa forma nós não precisamos de estruturas nós não precisamos de de dinheiro nós precisamos em primeiro lugar do próprio Deus se movendo em relação ao objetivo que ele nos levou a fazer então Paulo ele não vê os limites ele está preso mas ao mesmo tempo ele fala eu não posso fazer absolutamente nada para juntar vocês mas eu posso escrever eu posso orar porque tem coisas que são impossíveis de qualquer um fazer então eu tenho que dobrar o joelho diante da impossibilidade para que as coisas se tornem possíveis a ser feitas então o que eu vejo em Paulo nessa hora é que ele não perde a essência e isso tem uma palavra eu tenho que explicar porque flamenguista não vai entender é resiliência resiliência é isso como não perder a essência diante de uma prisão diante da morte como não temer como não chorar como não pedir para Deus Deus me livra disso aqui que eu vou morrer se eu ficar aqui você não você não vê nas orações de Paulo nada acontecendo disso porque ele sabia qual é o objetivo e para que ele existia resiliência é uma palavra que vem da ciência física química que é quando o material sofre tensões e que chega até perder a forma mas a essência continua a mesma lembra do do ouro que vai lá no fogo e quanto mais a temperatura alta mais pura ele vai ser e ele não vai deixar de ser ouro por mais sofrimento que ele passe por mais dificuldade que ele passe por mais problema que venha sobre ele ele não vai perder os elementos de ser ouro é isso que Paulo está mostrando nesse efeito da oração dele eu não perdi a minha essência mesmo diante da morte eu sei que o salvador também fez isso ele morreu diante da morte fez até uma oração mas a oração que prevaleceu é não faça a minha vontade faça a sua a sua vontade porque é isso que deveria de fazer entregou a sua própria vida e Deus ele veio ao encontro do homem e é uma das coisas que nós temos que entender a obra missionária ela não é feita de condenar mas é de reconciliar as pessoas e para reconciliar eu não posso condenar porque eu tenho que reconhecer então o que acontece aqui Paulo ele inverte ele inverte o valor que está mudado ele fala olha a reconciliação é Deus o maior ofendido que veio atrás do ofensor que é o pecador então como que o missionário tem que agir Paulo ele diante de Roma e ele escreve uma carta ainda mas diante dos soldados e a gente sabe que lá em Atos até os soldados se converteram devido o testemunho e devido também o objetivo de Paulo de reconciliar o homem com Deus e a Bíblia diz também e Paulo escreve aos corintos dizendo que esse é o ministério da igreja que todos tem o ministério da reconciliação é algo que nós precisamos entender estamos aqui para tirar o homem da sua própria culpa e levá-lo para ter salvação em Deus é algo que nós precisamos entender e só conseguimos fazer isso se nós não mudarmos a essência ao qual somos e quem somos e a igreja que ela não é missionária ela não é igreja e a igreja missionária ela precisa entender que no seu interior também existe problemas que precisam ser resolvidos e muitas vezes nós passamos por problemas de reconciliação que nós esperamos o ofensor vir até nós para que a gente possa acertar mas isso é um erro isso é reverter o princípio bíblico mas o princípio bíblico é o ofendido ir até o ofensor e perdoá-lo é algo que a gente não consegue fazer é algo que nós deixamos muitas vezes de lado a atitude de reconciliar e se você for ler a carta nesse objetivo você vai perceber que o mundo o mundo não estava reconciliado com Deus o homem não estava reconciliado com Deus os judeus não estavam reconciliados com os gentios a humanidade não estava reconciliado mas devido a essência a resiliência de Paulo o mundo se torna outro diante da escrita de Paulo muitos dizem que essa carta é a carta magna é a carta especial mas para mim é a carta do próprio Deus dizendo aonde você estiver lá eu vou atrás de você para poder me reconciliar contigo mas eu vou usar o meu filho e vou usar a igreja para fazer isso para mim muitas vezes essa carta me me leva a pensar que é um grito de um ofendido buscando o ofensor para perdoá-lo e é algo que nós precisamos entender Paulo está diante disso de joelho dobrado dizendo esse é o papel que Deus quer que a igreja faça se reconcilie além além das possibilidades qual é o ser humano normal que foi ofendido e vai até o ofensor perdoá-lo a sociedade diz que isso é loucura mas é claro é o evangelho o evangelho é loucura é algo que a gente não pode entender eu trabalhei com um rapaz o nome dele é Hubervan ele mora comigo ainda fazem sete anos sete anos atrás ele chegou analfabeto com um vestido muito curto dizendo você entregou um bombom para mim e eu pensei que era macumba e depois você disse que esse era um presente para lembrar que Deus me amava e eu estou aqui eu quero mudar e nós começamos a viver com ele e ele vive com a gente esse menino depois eu fiquei sabendo da história dele depois de um ano que ele estava morando comigo ele contou a história dele para mim ele falou assim meu pai ele ficou sabendo que eu era homossexual e ele não sabia tratar então ele me amarrou no pé da mesa e só me deu corda para ir ao banheiro e ao meu quarto eu vivia preso como cachorro e toda vez que meu pai chegava ele colocava comida para eu comer mas mal sabia o meu pai que enquanto ele saía os meus irmãos me abusavam e quando eu fiz 14 anos que eu passei vários anos preso no pé da mesa eu fugi e me transformei num travesti porque não queria mais saber de homem nenhum e nem queria saber do meu pai 22 anos estou longe do meu pai não quero ouvir não quero saber dele e eu comecei um ensino para ele sobre Efésios em relação a reconciliação e o que é reconciliação bíblica depois de mais de um ano conversando com ele e ensinando ele decidiu comprar uma passagem e ir para Piauí ele falou ora por mim eu quero perdoar o meu pai por isso vou até lá e quando ele chegou na casa ele perdoou o pai o pai chorou amargamente por ter prendido ele tantos anos no pé da mesa mas ele disse eu quero perdoar você de todas as marcas de amargura que você colocou no meu coração e eu quero deixar você livre para você viver e eu quero dizer para você que hoje eu tenho outra família mas eu ainda considero você meu pai por isso eu estou aqui quero me reconciliar com você e esse pai veio até ele o abraçou forte e ele passou um mês inteiro se reconciliando com toda a família e eu pensei que ele não voltaria nunca mais mas ele voltou e quando ele voltou ele voltou outra pessoa transformado pelo poder reconciliador de Deus e ele falou agora eu tenho liberdade em dizer que eu sou de Jesus é algo que nós precisamos entender a libertação vem quando o ofendido vai ao ofensor e é isso que nós precisamos começar a entender e ensinar porque é Deus que veio ao homem e não é o homem que veio até Deus é algo que nós precisamos entender e se nós estamos indo até Senegal que é muçulmano se nós estamos indo ao norte da África na Ásia no sul da Ásia se nós estamos indo no norte da África ou até mesmo no sul do México ou até na cidade de Gales ou então no país de Gales nós temos que entender que o objetivo nosso é fazer com que esses homens essas mulheres essas crianças possam entender que Deus veio e ele se reconciliou com o homem o nosso papel é aceitar o perdão que Deus tem para nós é algo que nós precisamos entender e só pode fazer se houver resiliência vai sofrer com certeza com certeza sofreremos porque é tão difícil perdoar é tão difícil uma pessoa totalmente ofendida perdoar o outro e perdão meus irmãos perdão reconciliação é dizer para o seu irmão que você está dando mais uma oportunidade para ele errar com você é não viver as amarguras do passado mas viver uma nova possibilidade de relações é isso que Deus fez Deus ele não viveu as marcas do passado mas viveu uma nova chance de vida para nós é dar a oportunidade da pessoa se relacionar totalmente com você sem milindre porque nós somos muito o povo do mimimi ai pastor eu perdoo mas eu nunca mais vou falar com essa então você não perdoou minha amiga você não perdoou meu amigo e se nós estamos com problemas de reconciliação dentro como falaremos de reconciliação do lado de fora como levaremos a reconciliação de Deus se dentro de nós e a partir de nós temos problemas ainda como viver dessa forma eu quero dizer para você que você não pode perder sua essência quando tu é ofendido eu saí de uma organização que eu deixei 5 milhões de patrimônio e 160 mil para construir outras coisas e quando eu saí eu entendo hoje a religião ela faz isso com as pessoas começaram a demonizar e também a acabar com a minha vida falando mal de mim e um advogado ele passou em muitas igrejas graças a Deus não chegou aqui porque essa foi a única igreja que permaneceu comigo nessa transição de uma missão para outra e ele em São Paulo ele destruiu o meu caráter e a forma de viver tanto é que nós começamos a missão sal catando vidro papelão papel e latinha na rua para sustentar a missão ao qual Deus nos deu como objetivo que é reconciliar o marginal com ele e nós fazíamos de tudo para catar lata nós saímos para evangelizar à noite todos que saíam para evangelizar à noite tinham que levar uma sacola para colocar latinha para colocar vidro papelão e aí a gente ia evangelizando e catando lata na rua de verdade essa missão começou catando lata até que eu fiquei sabendo que esse advogado ele estava com um problema sério no rim e ele estava fazendo hemodiálise e vieram sabe que tem aquelas aquelas pecinhas chaves do inferno que vem trazer notícias ruins para você para você falar mal dos outros então essas pecinhas também tem lá em São Paulo mas eu sei que aqui no Rio não tem é só lá em São Paulo que tem isso e eu fiquei sabendo e eu já estudando o livro de Efésios e vendo o que eu poderia fazer para reconciliar com as pessoas que me ofenderam está aí a possibilidade cheguei na minha mulher nós morávamos com 29 pessoas cheguei na minha mulher e disse para ela entre bandidos assassinos travesti prostituta falei para minha mulher bem o fulano de tal está com um problema do rim precisa de um rim vai morrer está fazendo a hemodiálise ela falou assim e daí ele já me prejudicou tanto foi morar para Deus fazer alguma coisa porque eu não posso fazer nada ele só prejudicou a gente falei por isso ele prejudicou a gente é por isso mesmo nós temos que fazer algo por ele ela falou mas o que você quer fazer doar um rim eu falei é isso doar um rim aí eu disse para ela assim nós temos quatro rins nós podemos dar um vamos ficar com três ainda se nós somos um está tudo certo vai funcionar aí ela falou assim você pode conversar com todo mundo da casa se todo mundo topar eu topo porque se você morrer na mesa de cirurgia meu amigo vai todo mundo embora eu vou ficar na mão falei tá bom eu converso com todo mundo aí fiz um café conversei com todo mundo aí tinha um assassino lá na minha casa um ex-assassino ele não é mais ele é crente agora e aí é ele é crente e aí ele ele disse assim mas peraí você está querendo fazer algo de bom para um cara que fez tudo de mal para você não se ele vier aqui eu vou matar ele eu falei não cara você não vai matar ninguém cara você está louco aí ele falou não mano que isso vai fazer mal para você faz para mim também eu vou matar o cara aí eu falei então e aí todo mundo topa se eu morrer na mesa de cirurgia e vocês vão tocar essa parada aqui beleza beleza é só ele não levantou a mão ele falou não concordo e eu vou matar esse cara eu falei não cara tu é crente agora você não pode matar mais ninguém aí ele falou assim não pastor mas isso não pode passar eu falei então tá aí liguei para o cara eu falei e aí mano beleza como vai ele falou o que é eu falei é o macarrão que macarrão o que é rapaz você está louco você me prejudicou falou um monte de coisa para mim e falou um monte de palavrão que eu tive que anotar para depois algum dia eu usar né é porque crente também fala palavrão né ou não ou só eu que falo não sei bom às vezes eu falo é verdade quando você chuta uma pedra você vai falar olhando o dedo tudo né sangrando você fala graças a Deus meu pé está sangrando eu não sei se você ia falar isso bom mas aí eu falei cara eu quero te ajudar ajudar em que cara você está louco eu falei não quero ajudar você nós decidimos aqui que eu vou doar um rinho para você cara foi isso que aconteceu silêncio depois de alguns segundos o cara começou a chorar e sabe como que é italiano chorando é assim é desse jeito é porque italiano é né é um problema eu sou italiano e e ali ele falou posso ir na sua casa eu falei corre o risco de morrer aí preparei um café chamei o rapaz que queria matá-lo falei o cara vai vir aqui eu não quero que você matasse ele porque tu é crente você vai ouvir o que ele tem que falar ele vai ser meu amigo de novo e aí ele demorou muito tempo para chegar chegou o café estava na mesa eu estava esperando esse homem chegar e quando ele chegou na sala tem um corredor enorme até a minha cozinha ele começou a chorar e não parou mais nós choramos juntos nos abraçamos e nos reconciliamos a festa foi maravilhosa depois você não sabe ele nos convidou para ir numa churrascaria todo mundo e toda casa foi na churrascaria e esse assassino ele falou meu esse cara fez tudo isso de mal mas pagou uma churrascaria para a gente está tudo certo não é pastor eu falei está tudo certo agora você não sabe quais são os benefícios dessa reconciliação os benefícios é a eternidade que começa agora quando eu me reconcilio deixa eu me contar uma outra história para terminar porque eu quero enfatizar a resiliência de Paulo em relação a essa mulher que eu vou contar eu não sei quantos já sabem mas esse livro que eu li terminei de ler sofrimento fé e sangue da ultimata conta a história de uma mulher chamada Ellen Roseware essa Ellen com 26 anos ela termina o doutorado de medicina porque doutor só é aquele que termina o doutorado então ela terminou o doutorado de medicina ela estava na igreja aos 26 anos de idade uma menina excelente uma mulher espetacular intelectual ela ouve o chamado de Deus para ir ao Congo e ela responde com toda a veemência que ela iria ao Congo para salvar as pessoas e ela chegou num bairro do Congo numa cidade do interior do Congo e na época que ela chegou o Congo estava em guerra civil e a cidade bem do interior que ela morava ela viu os destroços que estavam na cidade e ela resolveu como não tinha hospital como não tinha nada ela resolveu construir uma escola de enfermagem e ela construiu essa escola a primeira turma foram 100 enfermeiros formados por ela que ela espalhou os enfermeiros pelo Congo para poder cuidar das pessoas feridas na guerra depois ela percebeu que era pouco ela levantou um recurso e construiu um hospital e trouxe médicos para poder trabalhar nesse hospital e quando ela estava saindo de casa um certo dia saindo de casa para ir ao trabalho para cuidar do hospital e também cuidar dos doentes dessa guerra um grupo a sequestrou colocou num container abusou dessa mulher quebrou costelas dentes e a missão ao qual tinha enviado ela conseguiu resgatá-la toda machucada por dentro e por fora ferida de alma com uma dificuldade tremenda de entender por que que isso aconteceu com ela e dentro do container ela fez uma oração que acredito que todos nós iríamos fazer por que Deus isso aconteceu comigo e ela ouviu uma voz que trouxe uma paz interior para ela essa esse acontecimento é a continuação do meu sofrimento então os cristãos que sofrem sofrem porque é a continuidade e ela com marcas na alma voltou para a Inglaterra e foi tratada por um ano reconstruiu os dentes cuidou das costelas cuidou da alma depois de um ano ela chegou na missão e disse vou voltar ao Congo e a missão falou é impossível está fora das possibilidades fora das possibilidades você voltar ao Congo não pode e ela falou eu não terminei o que eu ia fazer se a missão não me mandar eu vou só a família contra a missão contra mas ela tinha convicção plena que ela tinha que voltar ao Congo muitas vezes nós sofremos num país que nós somos enviados quase até chegar a morte e achamos que nós não devemos voltar mas essa mulher voltou e ela foi enviada novamente ela chegou na mesma cidade o hospital estava destruído a escola de enfermagem destruída ela reconstruiu de novo e a partir daquele momento ela ficou 30 anos lá e ela salvou muitas pessoas resiliência ela não desistiu e não deixou de ser quem ela era chamada por Deus mesmo no sofrimento para que ela pudesse ver congoleses salvos para o Senhor Jesus a obra missionária ela precisa ir além das possibilidades quando eu li essa história na metade da história ela tem um livro que está só em inglês chamado dá-me essa montanha quando eu li essa história pela metade eu falei ela não vai ter mais condição de voltar mas quando eu cheguei ao final eu falei Deus eu não passei nem por nenhum sofrimento tão grande como essa mulher e eu quero dar mais da minha vida eu não passei nenhum sofrimento igual a Paulo eu quero dar mais da minha vida eu não passei mais nenhum sofrimento igual José Dilson Marlino Senegal eu quero dar mais da minha vida eu só posso ir além das possibilidades quando eu sei que o meu papel nesse mundo é reconciliar o próprio inimigo com Deus missões se faz reconciliando o inimigo com o Senhor Jesus quantos de nós construímos muros dentro da própria igreja em relação aos outros está na hora de nos permitirmos derrubarmos os muros para que o mundo veja que somos discípulos de Jesus missões se faz derrubando muros para que os inimigos possam entender que esse Deus chegou para perdoar e não para condenar amemos de verdade e a obra missionária com certeza só há de crescer o seu objetivo meu irmão é reconciliar o mundo com Deus se você não está fazendo isso tem algo errado se você não está levando pessoas a reconciliação verdadeira tem algo errado o seu salário não vale mais do que a sua vida e o seu dinheiro não vale mais do que a relação que você perdeu com o outro quem perde quando quebramos as relações é o mundo porque o mundo tem que ver que nós somos discípulos de Jesus amém eu queria orar por você porque muitas pessoas carregam culpa que muitas vezes não é dela porque Deus já te perdoa muitas vezes nós achamos que o nosso pecado é tão grande que Deus não pode perdoar e aí nós nos colocamos como Deus porque Deus ele já diz que ele veio para perdoar todo o pecado então ele já perdoou você porque ele veio atrás de você ele gritou por você ele trouxe pessoas para estar perto de você para dizer Deus o ama mesmo que você o ofendeu Paulo diz que ele te amou mesmo você sendo inimigo dele nós temos que experimentar essa reconciliação e a partir desse momento que você aprende você tem que ir até aquele que te ofendeu e perdoar eu quero orar por você para que você tenha coragem de fazer uma lista das pessoas ao qual você acha que te ofendeu para você procurá-lo e consertar e você vai perceber o quanto é tão pequeno o monstro que você criou devido a tantos anos que você carrega a sua culpa queremos ser uma queremos ser uma igreja missionária então precisamos nos reconciliar aqui conosco mesmo você quer ter coragem de dizer eu não tenho força mas eu quero reverter o que a sociedade e o mundo inverteu eu quero me reconciliar com aquele que me ofendeu tu quer fazer esse passo missionário de coragem eu quero chamar você aqui para eu orar para você eu não sou mais do que você eu só aprendi que eu preciso ir atrás daquele que me ofende para que nada possa condenar mais do que eu mesmo tu topa começar uma obra missionária reconciliando com os outros vem cá eu vou orar por você